Me responda essa pergunta, você come peixe na Semana Santa por qual motivo? Por causa da sua religião, por causa da sua fé ou porque é uma tradição de família? São receitas que se passam de geração em geração, já tem esse costume de comer peixe ou simplesmente pelos benefícios nutricionais do peixe. Por qual motivo você come peixe na Semana Santa ou se não come peixe nenhum na Semana Santa? Me responda essa pergunta nesse vídeo, se você está vendo no Facebook, no Instagram, qualquer uma das minhas redes sociais no Instagram, responde essa pergunta por qual motivo você come peixe. Bom, eu costumo comer peixe na Semana Santa, não por causa de fé, até porque eu sou evangélico e evangélico não tenho o hábito de comer peixe, né? Então por muito tempo eu não comia peixe, né? Então já venho de família, já por um longo período evangélico não tenho esse costume. É uma tradição católica, claro, quero deixar bem claro que eu respeito a tradição católica. Porém, como eu como muito pouco peixe, geral aproveito para na Semana Santa comer algum peixe, alguma coisa diferente, né? Gosto de bacalhau, agora tá caro, né? Salmão, entre outros peixes, já comi também peixe assado no espeto. Espeto não na taquara, assim, olha, é fantástico, né? Então eu não tenho um hábito muito de comer peixe. Grande parte dos gaúchos não tem o hábito de comer peixe. Então muitas pessoas vão comer peixe simplesmente na Semana Santa, né? Se eu comer peixe em torno de umas 10 vezes ao ano, a 20 vezes, é bastante. Eu não como muito peixe, não é meu hábito, né? Então na Semana Santa eu aproveito para comer peixe. Tem uma alimentação diferente, né? Não sempre comer quase a mesma coisa. Então eu como peixe, por causa simplesmente do benefício do peixe, para variar um pouco. Não necessariamente por tradição familiar. Claro que várias pessoas que entram na família, digamos assim, agregados, né? Como madrasta, cunhados, esses aí, geralmente vêm de outras famílias e também trazem as suas receitas. Como bacalhau com batata, entre outras receitas, né? São azeite, tem famílias que sempre comem peixe na Semana Santa. É sagrado, né? Então aqui em Porto Alegre, o mercado público é especializado ali na Semana Santa. Aquilo lota até em Feira do Peixe, né? Então muitas pessoas gostam de comer peixe. Muitas pessoas gostam de comer peixe na Semana Santa. Nos outros estados do Brasil, no Nordeste, até Santa Catarina e Florianópolis, as pessoas comem mais peixe com frequência. O peixe faz parte da alimentação. Aqui no Rio Grande do Sul a gente é acostumada com carne bovina, suína, frango. Eu acredito que quase todo mundo que é da fronteira, é das regiões aí do centro, região celeiro, noroeste, se come pouco peixe. Acho que com exceções a região de Pelotas, Rio Grande ali, quem sabe até no litoral gaúcho, se come um pouco mais de peixe, mas se come muito pouco peixe aqui no estado do Rio Grande do Sul. Dalvina colocou boa noite aqui no Mato Grosso do Sul, é costume popular. É, comer peixe na Semana Santa é um costume popular. Antenor, eu como três vezes por semana, simplesmente porque gosto e pesco como gosto e pesco e come assado e frito. Então, eu gosto também de peixe frito, assado também, várias formas de fazer peixe, até ensopado, outras receitas. Então, geralmente quando eu viajo, vou para algum lugar, alguma praia, litoral, aproveito. Então, já aproveito para comer alguns peixes diferentes, que depois eu não lembro o nome. Quando eu vou na praia, porque tu está na praia, então já é melhor, já tem tudo a ver com comer peixe. Mas, no dia a dia normal, é muito difícil comer peixe. É difícil. Eu preciso fazer um esforço. A Márcia colocou boa noite, também está participando. Márcia Santos, muito obrigado. A Adri Vargas está participando. Pessoal, responda essa minha pergunta, coloque também a cidade de vocês, é muito importante a participação. Vou encerrar por aqui a minha live, senão vai ficar muito grande. Tchau. Beijão. Ficam todos com Deus. E se eu vivo, se eu não lhe cumprimentei, é porque o Facebook às vezes não mostra todo mundo. Se você está vendo em outro horário, eu estou ao vivo agora 20 e 25, do dia 29. Então, se você vem em outro horário, talvez não estou mais ao vivo. Tchau. Beijão. A Elane também está participando, colocou boa noite. Muito obrigado pela sua participação.